Abertura Você só apanha Eu cuidarei disso Você vem Motivos Eu cuidarei disto Acenga Tá tudo pronto Eu cuidarei disto Eu cuidarei disto Pare-se Eu cuido disto Pronto É com você Pronto Obito E vai Vou acabar com você O vitorioso foi decidido Kakashi, Obito, nós conseguimos Certo É só com você Tô pronto pra ir Tudo pronto Segundo round Luta aí O que eu for não errei? Tô pronto Consegui Eu cuido de ele Pare, siga Agora tá, gente Me siga Vamos Obito E vai Vou acabar com você Kakashi, Obito, nós conseguimos Eu estou sempre pronto Ei Estilo fogo Juntos e volante Vocês estão prontos? Vamos para ele Estou sempre Pensou que uma das alunas do Flash Amarelo da Folha seria fraca?